E um cara que a gente não teve tanto tempo pra falar ontem, mas a gente pode falar muito melhor agora, porque ontem a gente teve inclusive a presença aqui do nosso querido Pedro Espinosa, hoje atuando lá no pretinho, no bala nas costas, e ontem a gente deu essa notícia aqui, mas não comentou tanto sobre, e hoje a gente pode falar um pouco mais, com a cabeça um pouco mais fria inclusive, GPR, GPR acertou o empréstimo de um ano e com uma opção de compra, opção de compra no término de contratos, então GPR tá indo pro Atlético Paranaense por empréstimo, particularmente me deixa muito, mas muito feliz essa notícia, de verdade, porque o GPR foi um cara que eu falava direto, quem acompanha o redação, no começo da redação, eu falava com os caras, o GPR, o GPR é o cara, sempre foi o cara da base e ele precisa ganhar mais chances, tem que ser o GPR, e aí foi dado todas as chances pro GPR, é um pãozinho, é um pãozinho com mumu na boca do GPR, um cafezinho com leite, foi dado tudo certinho na boca do GPR, e o GPR não jogou, não mostrou nada, não mostrou nada, foi uma decepção total pra mim, uma das maiores decepções dessa temporada, inclusive dos últimos tempos, então assim, me deixa muito feliz o GPR encontrar um outro caminho na carreira, porque certamente com a bola que ele joga, se ele quiser jogar, isso é importante, se ele quiser jogar, ele vai reencontrar seu futebol no Atlético, e aí é bom pro Grêmio, né, ele jogar bem, e aí ele não vai querer voltar pro Grêmio, né, vai querer ir pra outro clube, e aí o Grêmio consegue ter um lucrinho com o Jean-Pierre, então seja muito feliz, Jean, fico muito feliz com a ida dele pro Atlético Paranense. Eu fico feliz porque, eu fico feliz junto contigo, pelo motivo de a gente ter visto o GPR crescer, a gente viu o GPR jogar bola no Grêmio, teve um curto período que ele jogou muito, e depois parece que perdeu o clima, então fico feliz de ver ele indo pra outros ares, e eu torço muito pra GPR, torço muito, porque eu sei que ele tem bola no pé, e que ele pode ser um dos melhores meias do Brasil, caso ele queira. Não pode ser eu, não vai ser o Atlético Paranense, com toda a estrutura que tem, ele tem que querer jogar esse futebol. Muito boa sorte, GPR, tamo junto. Professor, eu não confio muito na capacidade do GPR de se reinventar. Eu fico feliz que ele vá pra outro lugar, a gente sempre fala que no Grêmio ele não tinha muito clima pra jogar, pressão muito forte já da torcida que tava saco cheio dele, e com toda razão, e aí o GPR não conseguiu render, né, então que bom, vai pra outro lugar e vai tentar ser feliz no Atlético Paranense, ou onde quer que seja, só que eu não boto fé na capacidade do GPR de se reinventar e de recuperar o seu futebol. Por quê? Porque ele é um meia tão clássico, tão clássico, que se torna lento demais pro futebol que nós temos hoje, que é muito mais vigoroso, muito mais veloz, e principalmente, ele se tornou previsível de marcar, né. O GPR é um cara que é muito previsível de fazer a marcação. É diferente daí, por favor, entendam a comparação, é diferente de um Campas, que o Campas ele tem um posicionamento um pouco mais frenético, é um posicionamento muito mais entre linhas, né. O Campas, quando ele joga de meia centralizado, ele espera a bola sempre entre volantes e zagueiros. Ele não tá sendo marcado nem pelo volante, nem pelo zagueiro. Ele tá sempre tentando ocupar o limbo, ocupar um espaço vazio, dar a opção de um lado direito, dar a opção do lado esquerdo, mas sempre bem posicionado. O GPR não. O GPR, ele é um cara que, mesmo jogando centralizado, ele recua pra tentar pegar o gol mais de frente e isso facilita demais a marcação do volante adversário. Então, o GPR ficou muito manjado na marcação. Eu acho que isso também contribuiu muito pra que ele não conseguisse funcionar mais aqui, sabe. O GPR, ele precisava sim ser mais intenso, precisava sim acertar mais, chutar mais, pisar mais dentro da área, correr de um lado, correr de outro. Ele precisava fazer isso e ele não fez. E além disso, o posicionamento que ele tinha dentro de campo se tornou muito limitado. Urizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso pra alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein. Clica ali pra tu falar com a Vanessa. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti